Até puxar esse papo aí, porque olha só o Atlético, a gente sempre fala do nosso lado, né? O Grêmio jogou mal, o Grêmio ficou amarrado, o Grêmio não conseguiu jogar e tal, e coisas, coisas e tal. Agora, olha o Atlético, o como que encaixou, né? Um zagueiro pelo lado direito, um pelo lado esquerdo e um mais lento fazendo a cobertura. O Richard e o Leo Cittadini fazendo um mais primeiro, outro mais segundo, os dois por dentro, né? Do lado esquerdo e do lado direito. Dos lados, o Nicolas e o Kelvin. Um pouco mais à frente do Nicolas e o Kelvin, o Pedro Rocha e o Nicão. E centralizado lá na frente, o Kaiser. Isso não é novo, seja o Autori ou o auxiliar dele lá, o Lazzarone, eu não sei, os caras não inventaram a roda, né? Eles mais ou menos copiaram o que o Chelsea faz hoje. São os três zagueiros, dois caras por dentro, dois mais abertos, na frente os pontas espetados e um cara lá na frente, que hoje é o Lukaku. Então, assim, ó, eles não inventaram a roda, mas como encaixou direito. E aí, meu, eu te pergunto, Edu, porque logo no começo da jornada, eu te falei, né? Pá, e esse, e dos lados ali? E os dois pontas com os dois alas, não é um perigo? E tu, ah, pois é, é um perigo e tal. A gente já tava meio que vendo isso, né? É, mas é muito encaixe de jogo, né? A gente tá vendo um Atlético Paranense que deu uma queda bacana, tanto é que se perdesse ontem, nós ia ficar, acho que um, dois pontos atrás deles. Então, eles tiveram uma queda, só que ontem realmente encaixou. E daí que eu te digo, César, esquema tático realmente ganha jogo, é impressionante. Só que falta quem executa. Porque ontem, se o Grêmio consegue executar o jogo com jogadores com meio forte e largando pelos lados com o Alisson e com o Ferreira, cara, podia dar carnaval. Mas o Grêmio não conseguiu, o Grêmio morreu na marcação alta do Atlético Paranense. E no segundo tempo, eu e o Rada falamos isso aqui, olha, no segundo tempo, o Atlético Paranense não vai marcar na frente. Não vai. Não vai, tá 2x0, os caras têm jogo decisivo na quarta. Vai fazer o quê? Vai começar a esperar mais, vai deixar o Grêmio vir, vai começar a sair na boa. Dito e feito, o Filipão vai lá, busca o resultado, tinha que buscar. Só que daí, mais uma vez, o Atlético Paranense consegue se encaixar direitinho e o Grêmio faz tudo que o Atlético Paranense queria fazer. Queria que fizesse e acaba fazendo a goleada. O Grêmio ontem faltou muito da individualidade para o esquema tático aparecer. Todas as peças foram muito abaixo do que vinham jogando. E não vinha jogando, você pega o jogo contra o Flamengo. Não, não, o Grêmio vem numa crescente. Vem numa crescente dentro do que a gente tem. A gente não pode falar que não tem um trabalho do Filipão. Tem sim. O Filipão pegou um time completamente bagunçado. Dentro do Brasileiro, tirando o jogo de ontem, dos últimos cinco jogos, o Grêmio tinha ganhado quatro. Exatamente. O Filipão pega um time completamente bagunçado. Um time que o Thiago Nunes destruiu com o time do Renato. Ele acabou com o time do Renato. Ele acabou, acabou. Ele acabou, ele tentou mudar tudo. Ele começa a vir mudando um pouquinho, um pouquinho. Daqui a pouco ele cresce a unha e quer mudar tudo. E aí acabou com o time do Grêmio. O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola. A redação que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho